Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno da RBCAD e hoje eu gostaria de mostrar para vocês um trabalho que eu fiz, que é o mapa de risco de erosão. O que é o mapa de risco de erosão? Você vai identificar as áreas que tem maior suscetibilidade erosiva. A erosão é causada geralmente pela água, pela ação da água e pela ação do vento. Então dependendo de alguns critérios, esse risco pode ser maior ou menor. Existem várias formas de classificação. Existe a lógica fuzzy, a classificação AHP, ou você pode simplesmente fazer uma média, enfim. Geralmente na literatura eu tenho encontrado mais o método do uso AHP, que significa análise hierárquica ponderada. Ou seja, você vai criar uma tabela, uma matriz de confusão e vai falar qual critério é mais importante que qual critério. Então para esse mapa aqui, que no caso seria esse mapa aqui, o risco de erosão, verde muito escuro muito baixo, verde baixo, amarelo risco médio, laranja risco alto e vermelho risco muito alto. Para montar esse mapa eu usei sete critérios, sete variáveis físicas. Aqui são as isoietas, que na verdade são a média trimestral das chuvas da década de 70 até os anos 2000. No trimestre do verão, que seria dezembro, janeiro e fevereiro. O uso do solo, ou seja, a cobertura da paisagem, se é a agricultura, se é a área urbana, se é a ideografia, pastagem, etc. Como está aqui, está vendo a agricultura, influência urbana e tal. Proximidade das vias, ou seja, as principais vias do município. Pedologia, que na verdade estuda a origem do solo, o tipo do solo. A litologia, que está relacionada à geologia, as camadas rochosas. A declividade, que é a inclinação do terreno. E por último, o NDVI, que seria a cobertura vegetal. O NDVI, ele é o que? Ele é um índice radiométrico, que ele é a... Você usa a banda do infravermelho e a banda do vermelho, que ele destaca bem a cobertura de grama, ou arbusto, ou árvores no mapa. Tudo que for valor acima de zero, é considerado cobertura vegetal. Para esse estudo, eu me baseei nesse artigo. Que é o artigo aqui da revista de geografia. Que se chama... Suscetibilidade erosiva da bacia ideográfica do córrego Mutuca, Nova Lima, Minas Gerais. Então, aqui nesse artigo, os autores, o que eles fazem? Eles usaram aqui a bacia ideográfica de um córrego, no caso é o córrego Mutuca, que fica em Nova Lima. E aqui, eles usaram os critérios para... Os critérios das variáveis para poder classificar o mapa. A nota vai de 1 a 5, sendo que 1 é o menor risco, o risco muito baixo. E a nota 5 é o risco muito alto. Então, para litologia, classe do solo, declividade, eles usaram o que está aqui. Eu fiz algumas adaptações, como por exemplo, a litologia, as camadas rochosas aqui de São Paulo, são diferentes de Minas Gerais algumas. Então, eu tive que ir na literatura e pesquisar. No caso, eu usei o artigo do Crepani, do INPE, de 1998. A declividade eu mantive. O vigor de vegetação também. A classe do solo também. A classe do solo, que é a pedologia, eu mantive também a mesma coisa. A proximidade também é igual. O uso do solo também. A única coisa que eu mudei foi a intensidade da chuva, que aqui ele se baseou simplesmente pela intensidade da chuva, se ela é forte ou fraca. Eu já me baseei nas médias históricas. Então, para fazer a ponderação desse mapa, como eu falei, você usa a análise AHP. Quais foram os comandos que eu usei aqui no QGIS para fazer esse mapa? Se você verificar aqui, eu criei uma classe, um grupo de imagens Recode, que são todos os critérios reclassificados de 1 a 5. Para fazer isso, eu usei o comando Recode, aqui do GRASS. Está vendo? Comando Recode. No canal profissional digital, quando o Jorge fazia, ele explica isso. Eu usei também muito esse comando V2Raster, que ele converte, esse aqui V2Raster attribute, ele rasteriza um polígono shape baseado em um atributo. Outro comando que eu usei bastante também foi esse aqui, foi o interpolador para fazer as isoietas. Eu tenho aqui as isoietas. Certo? Deixa eu tirar aqui. Eu tenho aqui as isoietas. E essas isoietas, na verdade, são curvas de nível. Eu tive que interpolar e o método que eu usei foi o IDW, que é o vizinho mais próximo. Também dá para fazer por crigagem, mas eu ainda não domino muito bem a parte de geostatística. Um comando que eu achei interessante foi a proximidade das vias. Aqui são os eixos das vias e aí eu fui criando buffers, offsets de 5 e 5 metros. Só que aí, para retirar e converter, eu tive que usar esse comando aqui de vetor, que não é o recortar e sim a diferença. A diferença ele recorta de dentro para fora. É como se fosse um recortar invertido. Achei interessante. E para fazer a composição desses mapas aqui, eu usei esse plugin que é o EasyHP. Está vendo? Você dá um next aqui. Aqui não dá para carregar a tabela, mas aqui você coloca todas as variáveis e aqui você vai dar o peso. No caso aqui, eu entrei nesse site do HP Priority Calculator. E aí você elenca os seus critérios, as suas variáveis, como eu fiz aqui. E aí você vai atribuindo o peso. Por exemplo, o que é mais importante? Quem predomina quem? O uso do solo é mais importante que a cobertura vegetal? Eu coloquei aqui. Quanto? How much more? 3. Ele vai falar que é moderadamente importante. Então, você escolhe quem é mais importante que quem e atribui o peso. Aí ele vai fazer uma matriz de confusão, vai fazer um cálculo. E no caso aqui, você vai ter a ponderação para cada classe. No meu caso, o que pesa mais foi o uso do solo. Em segundo lugar, foi a declividade. Em terceiro, foi a pedologia. Em quarta, a cobertura vegetal. Em quinto, a pluviosidade. Em sexta, a litologia. Em sétima, a proximidade das vias. Aqui ele faz uma matriz de confusão, tá certo? Então, isso daqui, você preenche aqui no plugin, no QGIS. Tá vendo? Você preenche aqui. Você vai selecionar aqui, por exemplo. Tudo que é aerodib. Ó, pluviosidade. Uso do solo e tal. Pedologia. Recode. E proximidade de via. Dá um next. Aí aqui, ó. Você preenche como tá aqui. Tá? Só precisa colocar na ordem. Depois que você download aqui, ó. Eu já salvei. Ó, tá vendo? Calcula. Ó, que legal. Ele já calcula pra você aqui a... A... No caso... O... O método HP. Depois você dá um next. E aí, é só salvar o mapa. Aí eu salvei. E ficou como resultado isso daqui. Você também pode fazer pela calculadora raster. Se você tiver os pesos, que são esses daqui. Né? Esses daqui. O que que você pode fazer? Você pode pegar cada raster e multiplicar pelo... Pelo seu peso. Tá? Tá certo? Então é isso, pessoal. É... Eu queria mostrar pra vocês esse... Ah! Mostrar o mapa pronto, né? Como ele fica pronto. Então o mapa pronto fica assim, ó. Deixa eu abrir. Ó, que legal. Então... No mapa, o que que tem que ter? Deixa eu diminuir um pouco. No mapa tem que ter o título. Norte. Eu coloquei o logotipo aqui da prefeitura. A legenda. A escala de... A escala gráfica. O... A projeção. No caso dos siglas 2000. As fontes. A data. E as variáveis que eu usei. Tá? Ah! E a malha de coordenadas. Tá vendo? Esse mapa não ficou perfeito. Por quê? Alguns pontos ficaram em brancos. Que são os... No data. Ponto zero. O que que eu deveria... Provavelmente foi alguma camada que ficou com algum buraco. E na hora de... Fazer a álgebra de mapas não deu muito certo. A álgebra de banda não deu muito certo. Mas o que que eu poderia fazer? Eu poderia converter isso daqui pra... Pra vetor. Pra shapefile. E manualmente ir editando... Cada ponto. Tá? Dá um pouco de trabalho. Mas eu acho que vale a pena. Né? Porque... Visualmente fica mais bonito. Tá? Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tá? E aí eu vou ver se eu foco mais nessa parte de... Analise ambiental pro geoprocessamento. Tá? Então é isso. Bons estudos e até a próxima.